Oi, pessoal! Eu sou a Maíra Gaiato, psicóloga infantil, especialista em autismo e neurocientista. Vim falar pra vocês hoje sobre atividades que nós podemos fazer com as crianças nesse período de quarentena, que tá sendo tão difícil ficar em casa, preso, sem poder sair, e as crianças sem entender por que a rotina mudou tanto. Isso é super complicado pra uma criança, principalmente que tá no espectro autista, entender. Os pais se desorganizam, a rotina fica bagunçada e as crianças se desorganizam aumentando a probabilidade de fazer um comportamento disruptivo, aumentando birra, aumentando choro, aumentando irritação e também aumentando o uso de eletrônicos. Aí a gente deixa as crianças no eletrônico porque a gente precisa fazer um monte de outras coisas em casa. quais são as sugestões de atividades que eu posso passar pra vocês, que além de entreterem a criança, também vão ser úteis pro cérebro delas, que também vão fazer essa criança ter mais aprendizado, essa criança melhorar nas áreas cognitivas que ela precisa melhorar. Então são brincadeiras que ao mesmo tempo são úteis e funcionais, que servem pra estimulação delas. Porque a gente tem um monte de brinquedo disposto em casa, a gente tem um monte de atividades que os amigos mandam e sugestões pra se fazer com as crianças, mas quando nós vamos aplicar pra uma criança que tá no espectro, não flui do jeito que a gente imaginou. A gente prepara material, mas daí a hora que vai falar com ela, ela não tá nem aí, ela sai, ela sai andando, não presta atenção, a gente acaba insistindo, fazendo por ela, nem olha direito pro que a gente tá fazendo. Isso é super comum. Então as crianças que estão no espectro, elas não fazem as atividades como as crianças com desenvolvimento típico. E isso é super frustrante e requer aí uma atividade diferenciada, uma atividade especial. Todos os dias tem vídeo novo saindo no YouTube, todos os dias eu vou colocar nesse período de quarentena com dicas de atividades que vão servir sempre pra vocês, mas nesse período vai ser fundamental e crucial. Eu não vou deixar vocês sozinhos aí em casa. Então hoje eu vim falar pra vocês por onde começar. Primeiro, antes de bolar ou de fazer alguma atividade específica de brincadeira, antes disso nós precisamos organizar essa criança, porque a criança provavelmente tá super irritada, ela não entende, não é férias, ao mesmo tempo ela não vai na escola, só que aí quando ela não vai na escola ou é final de semana ou é férias. Ela pode ir no parque, ela pode ir na casa dos avós, ela pode ir no shopping, ela pode fazer coisas na rua e nesse período ela não pode. Então ela fica pedindo pros pais pra sair, pedindo pra descer na área comum do prédio e não pode, tá tudo fechado. Então o que fazer? Primeiro de tudo organizar a rotina da criança. Nós, todos os dias quando acordamos, precisamos pensar o que nós podemos fazer hoje e montar um quadro de rotina. É super importante, eu sempre falo da importância do quadro de rotina pra criança saber o que que ela tem que fazer agora, o que que ela tem que fazer depois, o que que ela pode esperar pra depois, pra ela baixar a ansiedade e se organizar. Não adianta, nós adultos falamos entre nós, ai, vamos fazer, primeiro nós vamos trabalhar, depois eu vou fazer comida, depois você lava a louça pra mim, depois nós vamos tentar um pouco ler um livro pra criança. Então nós adultos falamos o tempo todo, fazemos combinados o tempo todo um com o outro. Com a criança ninguém fala, com a criança a gente fala, espera, fica aí, agora mamãe não pode. Então nós vamos fazer de um jeito que a criança entenda, não adianta só falar, tem que mostrar a figura no concreto, no visual. Então eu separei aqui, alguns materiais adaptados, algumas imagens que nós disponibilizamos no site pra download. Eu precisei adaptar essas imagens, porque elas eram da escola. Então, por exemplo, aqui tem hora da atividade, hora de ler um livro. Eu adaptei, recortei, vocês podem pegar qualquer material, ou pode pegar foto da criança, ou pode pegar o material no Google qualquer. O importante é, nós vamos precisar de um painel pra colar, pra grudar essas figuras. Pode ser um painel, uma lousa que esteja em desuso na sua casa, pode ser a parede, pode ser um pedaço de porta que você tenha, mas o importante é que esteja à altura da visão da criança. A criança tem que ver o que vai acontecer. E aí você separa, recorta, então você vai imprimir esse material assim, aí você vai recortar os quadradinhos, assim como eu já deixei aqui adiantado pra vocês, e vocês vão dizer pra criança, Filho, agora a mamãe precisa trabalhar, por exemplo, se você tiver que trabalhar, aí você coloca uma foto sua aqui trabalhando. Depois, isso pra mães que estão trabalhando home office, né? Ou seja o que for, então primeiro a mamãe precisa fazer alguma coisa, e você vai ficar ouvindo música. Então você pega esse papelzinho que tem músicas, e aí você pega um durex, um papel comum. Se possível você plastifica, se não der você não plastifica, porque a gente tem que usar o material que a gente tem em casa. Eu tenho plastificadora lá no consultório, mas como eu não pude ir lá pra gravar esses vídeos, eu tive que fazer o que eu tinha em casa mesmo, e lá no consultório também eu tenho velcro, e pra grudar assim, como eu não tenho aqui, nós vamos usar o durex mesmo. E você coloca aqui, filho, primeiro você vai ouvir música sozinho. Depois, vai ser hora do lanche. Então você coloca o que a criança costuma comer, pão, bolachas, coloca fotos do que a criança costuma comer embaixo. Depois, filho, você vai poder jogar bola com a mamãe. Aí você pega o menininho jogando bola e coloca aqui na rotina. Depois do almoço ou do lanche, nós vamos jogar bola. E depois, nós vamos ler um livro. Ai, mas ficou maior a figura do livro, ficou maior do que as outras. Não tem problema. Não é uma, não tem, não tem importância isso. O importante é ter as informações de maneira concreta e visual pra criança entender tudo que ela vai fazer no dia ou na manhã, por exemplo. Você pode fazer esse quadro todos os dias de manhã ou todos os dias à tarde. Então nós vamos trazer a criança, montar com ela. Primeiro nós vamos fazer isso, você vai ouvir música. Depois nós vamos tomar lanche. Depois nós vamos jogar bola. E depois nós vamos ler um livro. E aí, o que vai acontecer? A criança vai querer jogar bola, que é o que ela mais gosta de fazer. E aí ela vai ficar pegando a bola, vai querer usar isso agora. Vai ficar te puxando, vai ficar chateada. Aí você tira da visão da criança, guarda o que ela não pode fazer neste momento. E diga pra ela que esse agora não. Que primeiro ela vai fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Aí ela vai ficar querendo te chamar toda hora pra comer, pra tomar lanche. Aí você volta, traz ela de novo no quadro e diga. Primeiro ouvir música, depois o lanche. Não chegou a hora do lanche ainda. Tá? Combinado? Combinado. Então, vamos lá. E aí você vai cumprir a tua palavra. Cumpriu o que você combinou. Você vai colocar a criança pra ouvir música. Terminou de ouvir música? É a hora do lanche. Você traz a criança no quadro. Retira o que já passou. E diga pra ela, agora nós vamos tomar lanche. Vai lá, toma lanche. Faz tudo o que precisa fazer na refeição. Então, volta pro quadro de rotina e diga. Agora nós tomamos lanche. Acabou. Tira. Qual que é o próximo item? Qual que é a próxima atividade? Joga a bola. Oba! Então, agora sim a bola está disponível. Vamos brincar, vamos jogar bola. Terminou de jogar bola? Tira do visual. Acabou. E agora nós vamos ler um livro. E assim a criança já sabe. No começo vai ser difícil pra ela. Ela está acostumada a insistir, ganhar as coisas com insistência. A gente acaba cedendo. Mas quando nós temos uma programação, isso também nos ajuda a organizar. Não ceda. Siga a programação. Porque depois de vários dias ou de várias vezes a criança usando isso, ela vai começar a compreender e interpretar melhor. E isso ajuda muito a gente a trabalhar a comunicação receptiva. A criança vai entender, interpretar. Vai aprender muitos vocabulários e muitos dados com isso. É super importante para o desenvolvimento dela. Comecem hoje. Já imprimam a rotina de vocês. Pode jogar imagem qualquer no Google. Imprime uma imagem do que vocês querem. Muito simples. Imprime. Recorta rapidinho. Pega um durex. Cola em qualquer lugar. Mas façam isso, por favor. Porque vai ajudar muito essa criança a se organizar melhor, inclusive sensorialmente. Tá? E me mandem as respostas. Me mandem os resultados. Lá no direct do Instagram. Que eu preciso saber como que as crianças de vocês estão se saindo. Se tem alguma intercorrência para que eu possa fazer outros vídeos. Caso não esteja dando certo. Ou caso esteja. Enfim, eu preciso saber. Tá bom? Compartilha esse vídeo para que mais mães tenham ajuda nessa fase. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.